Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Veja neste vídeo os grandes eventos que temos para agosto de 2024. Eventos celestes, eventos astronômicos, eventos de tirar o fôlego para você que, assim como eu, gosta de olhar para o céu no dia 2 antes do sol nascer. Ele é o chefão do dia. Levante cedo para ver a lua brilhando na constelação das estrelas Pollux e Castor. Constelação de gêmeos. Veja que da hora. Aqui está a constelação de gêmeos. Mal será vista, pois já estará amanhecendo. Um fino arco lunar brilha no interior da constelação. É a lua, exibindo a sua intrigante luz cinéria. A luz do sol, que reflete na atmosfera da Terra e é projetada na lua. Dia 4. Lua nova. A lua faz conjunção com o sol e não pode ser vista, pois está perto demais do astro-rei. A parte da lua voltada para o sol está completamente iluminada. E a parte voltada para a Terra completamente na sombra da própria lua. Sombra da própria natureza. No dia 5, a lua fica a maior parte do dia no céu. Não ficando fácil de ser vista, mas no começo da noite. Olhando para o oeste, onde o chefão do dia se põe. Você verá ela, sim, seu fino arco de lua crescente. É de tirar o fôlego. Será vista em leão, perto da estrela principal de leão, chamada Regulus. Faz conjunção também com Vênus, que volta para o velho oeste, brilhando com magnitude menos 3,89. E até Mercúrio pode ser visto logo acima. É quase um alinhamento. O planetinha espiando a lua e Vênus, tentando participar da festa. Na noite do dia 6, é dia de ver um triângulo no céu. É no oeste. O sol se põe. Fica a lua, Vênus e Mercúrio. Os três astros dando tudo em leão. É um festival de astros. É no começo da noite. Se esperar, eles se põem. Dia 8, 9 e 10. Veja Vênus perto de Mercúrio, em leão. Não deixe de ver a lua em Virgem também. Veja como o astro prateado atravessa a constelação, rasgando o céu a oeste. Dia 10, a lua. Em conjunção com Espica, fará uma linda ocultação da estrela alfa de Virgem, não visível do Brasil. Noite de 11 para 12, pico da chuva de meteoros Perseidas. A lua crescente em Libra. Em Touro, a belíssima conjunção de Júpiter e Marte. E ao norte, veja os meteoros da chuva Perseidas. É na constelação de Perseus, se ele não ver. Nem eu. Uma chuva para o hemisfério norte. Porém, são até 100 meteoros que ocorrem nesta chuva. Eles se espalham pelo céu ao norte. Então, podemos ver alguns meteoros também. Olhe para o norte. A partir das 3 horas da manhã, próximo da linha do horizonte, os meteoros podem ser vistos até o amanhecer. Dia 13. Veja a lua crescente em Escorpião. Uma das constelações mais belas do céu. Veja a lua desde o início da noite, caminhando em direção à supergigante vermelha Antares. Espera aí. Vai ter ocultação. Ah, vai. 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 Ah, vai nada. Até que vai ter ocultação. Só não será visível para nós, meros mortais. A ocultação de Antares será partida às 0 horas do dia 14 e será visível no grande Oceano Pacífico. Dia 14. Noite de 13 para 14. Incrível conjunção de Júpiter e Marte. Em touro, eles dão show. São demais. Veja o que os dois aprontam desta vez. Eles nascem às 2 e 20 da manhã. Quase que agarrados. Vinte e dois minutos de separação. Vão se aproximando mais. Pouco antes do amanhecer. Ficarão com apenas 20 minutos de separação. Dia 15 e 16. Veja a lua passeando em Sagitário. Ocultação com a estrela na Malsa de Era 2. Pena que é uma ocultação durante o dia. Então, não é ocultação. É enganação. Dia 18. Lua dá um brilho em Capricórnio. E ofusca as estrelinhas. Sem forças de brilhar da constelação. Dia 19. A lua fica cheia. Não se contenta com a fase cheia. Pois está no Perigeu. O ponto de sua órbita mais próxima da Terra. É Super Lua. Será vista 14% maior. E 30% mais brilhante. Que demais. É a lua aprontando para valer. Super Lua em Aquário. Uma noite só dela. Uma noite iluminada. Uma noite de luar. Dia 20. A lua após ficar cheia. Começa a minguar. Continua aprontando as suas. Agora encara Saturno com vigor. Com vontade de chegar pertinho dele. E chega mesmo. Pelo menos. De acordo com a visão humana. O que chamamos de distância angular. A distância medida em graus. Minutos e segundos. A lua vai chegar tão perto de Saturno. Mas tão perto. Que vai ocultar o planeta dos anéis. A ocultação não será para todos. Pois conforme a paralaxe. Uns vê. Outros não. Eu não verei. Aqui Saturno vai ficar uns 5 minutos da borda da lua. Está bom demais. Demais não. Está bom. Demais seria se eu visse a ocultação. No Brasil, latitudes menores vislumbrarão a ocultação. Se você estiver em latitude abaixo de 17. Aproveite. Ainda não é ocultação. Mas Saturno já tira a lasca da lua. Latitudes abaixo de 11. Já é fenomenal. Norte e nordeste do Brasil. Estarão se deliciando. Na grande e emocionante ocultação de Saturno. Pela lua. Para descobrir a latitude da sua cidade. Use o Google. Digite latitude. E o nome da sua cidade. Dia 21, 22 e 23. A lua em peixes. Noite de 24 para 25. Lua em áreas. Dia 26. A partir da 1 e 20 da manhã. Veja a lua nascendo. Tirando uma onda com M45. As famosas pléiades. Uma linda conjunção. Será durante toda a madrugada da noite. De 25 para 26. Cochilou? Perdeu. Dia 26. Lua minguante. Quando a lua fica em quadratura com o sol. 90 graus. E vemos somente a metade da lua iluminada. Noite de 27 para 28. Conjunção da lua Júpiter e Marte. Estes dois em touro. O touro é valente. E a lua em cocheiro. A constelação que compartilha a estrela beta com o touro. Químicos dirão que é uma ligação covalente. Se fossem elétrons, seria mesmo. Dia 29. A lua volta para gêmeos. Para dar mais umas andanças pela esfera celeste. Cometas. Temos dois cometas. Não para agosto. O primeiro grande cometa para 2024. é o C barra 2023 A3 de Sunxinxan. Atras. Prometendo uma magnitude espetacular para outubro. O segundo grande cometa é o 13 barra P. Albers com magnitude 7 para agosto. O melhor mês para ver o cometa. Não será visível a olho nu. Então não é o grande cometa. Vou corrigir. O pequeno cometa para 2024. É o 13 barra P. Albers. Pronto. Está corrigido. Aproveite o mês para ver o aglomerado de Pegasus ao norte. Ou M15 magnitude 6,3. Visível apenas por telescópio. O aglomerado nasce no começo da noite. Seguido pela constelação de Pegasus. O cavalo alado. Melhor momento para ver. É por volta das 0 horas. E continuará visível até o amanhecer. Mas a vista desarmada não será visto. Nem a olho nu. Astronomia. O espetáculo está nos céus. Deixe seu poderoso like. Inscreva-se nesse canal. Siga-me nas redes sociais. E até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri